Música Eleito em setembro pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi vai ocupar a vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. A vaga era preenchida por Herman Benjamin, atual membro efetivo da Corte Eleitoral. O ministro Jorge Mussi atuou como juiz no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, sendo presidente de 2003 a 2004. Ao tomar posse no cargo, ele diz que ocupar uma vaga no TSE é motivo de orgulho. Eu que já exerci a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, chegar ao TSE é um motivo de orgulho para mim, um tribunal em que tem dado ao mundo o exemplo de operosidade. Na última eleição, foram para a urna 100 milhões de brasileiros. Em quatro horas, o Brasil disse ao mundo quem era o seu novo presidente da República. Compor esse tribunal é um motivo de honra para mim e vou fazer de tudo para vestir a camisa e não decepcionar aqueles que fizeram com que eu chegasse até aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto